Então se nessa noite vieram aqui pra ouvir a voz do Senhor Então você vai dizer através desse consenso Fala comigo Senhor, eu quero ouvir a tua voz Eu só quero ouvir a tua voz nesse lugar Senhor Fala comigo, faz Senhor Decidi te obedecer por amor Eu preciso atender a tua voz Preciso, eu estou surgindo, eu preciso Fala comigo como um pastor Que conduz o seu repanho Eu desconheço outra voz que não vem lá de ti Fala comigo Senhor, eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso, eu quero, eu estou aqui Pra te ouvir Senhor Amém 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 Eu sei que me falas Quando dobro os joelhos em oração Eu sei que me falas pela tua palavra Tu falas comigo até quando te falas Sempre te ouço na tribulação Eu te ouço Tua voz me acalma Me traz consolo ao meu coração Quando não sei que direção tomar Eu paro tudo pra te escutar Nada é mais importante Eu só quero te ouvir falar Fala comigo, fala Senhor Decidi te obedecer por amor Eu preciso atender o caminho do teu coração Fala comigo como pastor E conduz o seu rebanho Eu desconeço outra voz que não tem nada em ti Fala comigo, Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso Eu preciso te ouvir Eu preciso tanto, Senhor Essa noite eu quero ouvir o amor Aleluia Eu sempre te ouço na tribulação Na tribulação Deus também fala pra você, querido Tua voz me acalma E traz consolo ao meu coração E quando não sei que direção tomar Eu paro tudo pra te escutar Nada é mais importante Eu só quero te ouvir Fala comigo, fala Senhor Fala comigo, fala Senhor Decidi te obedecer por amor Eu preciso aprender o caminho do teu coração É meu Fala comigo como pastor E conduz o seu rebanho E conduz o seu rebanho Eu desconeço outra voz que não tem nada em ti Eu nem quero ouvir Fala comigo, Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Fala comigo, fala Senhor Decidi te obedecer por amor Eu preciso aprender o caminho do teu coração É tudo que eu quero Fala comigo como pastor E conduz o seu rebanho Eu desconheço outra voz que não tem nada em ti Eu desconheço Fala comigo, Senhor Eu preciso te ouvir Meu querido, diga pra Deus O quanto você quer ouvir a paz dele nesse lugar Eu preciso te ouvir